Conte-se de ontem aqui em Maringá, é algo bastante complexo de você analisar, divulgar e até para a própria polícia que inclusive prendeu preventivamente um professor de 47 anos que dava aulas em um colégio estadual aqui da cidade ele é investigado por crimes sexuais contra alunos menores de idades ele foi contratado por um processo seletivo, ele já teria sido afastado inclusive de uma escola em Paissandu pelo mesmo motivo, lá em Paissandu existe até o boletim de ocorrência de um crime que apura o estupro de uma vulnerável conforme a polícia as investigações referentes ao caso da escola em Maringá apuram 9 abusos aí contra 9 alunas com idades entre 12 e 14 anos, as denúncias foram registradas em outubro do ano passado e o inquérito foi aberto pelo núcleo de proteção a criança e adolescente aqui de Maringá, o Nucria o professor já havia sido afastado do trabalho em Maringá desde então mas ele disse à polícia que seguia dando aulas, por exemplo, em Sarandia ainda e o núcleo regional de educação não se pronunciou sobre a questão de ter inquérito, ter boletim de ocorrência ter denúncias e ele continuar dando aula ainda em outras unidades educacionais de acordo com a delegada do Nucria aqui de Maringá, Karen Friedrich Nascimento os relatos são de que o professor tocava os estudantes na cintura, nas pernas, nas costas, nos cabelos de forma maliciosa, o que caracteriza assédio e importunação sexual as investigações também apuram que ele teve conversas de cunho sexual com vítimas mas chegando até a pedir fotos. Eu vou começar justamente com a Pâmela por ela ser mulher e eu sempre tomo essa postura aqui quando a gente fala desse tipo de coisa eu sempre começo com a Pâmela que talvez seja um relato mais fidedigno de qual o sentimento das mulheres em relação a isso e Pâmela Bussolim, já começo com você. Pois é, Paulo Caetano, o que me dói e eu sempre falo aqui eu assim, temo até ser repetitiva é essa questão da impunidade se ele já tinha um precedente por que ele estava dando aula? por que ele continua nesse ambiente escolar tendo acesso a vítimas, a potenciais vítimas? isso que é complicado a nossa legislação brasileira precisa ser revista porque uma pessoa dessa primeiro, tem grandes chances dele ter um distúrbio e uma vez que ele vê que ele comete um ato ele é pego ele é processado administrativamente, por exemplo e volta normalmente às suas atividades ele volta a fazer o mesmo afinal de contas não deu nada lá atrás abre aspas, não deu nada então ele continua e o pior a tendência do criminoso é escalar nessas atitudes então o risco que essas meninas estão correndo é com esse professor é muito grande então eu fico me perguntando como que a gente chegou nisso essa bandidolatria no Brasil onde eu acabei de citar bandido não pode ser chamado de bandido é suspeito a pessoa faz, faz de novo faz outra vez e está aí livre, leve e solto para cometer outros crimes se eu ficasse dando exemplos aqui de pessoas que já tinham passagem já tinha fatos como esses e voltou a delinquir e cada vez pior eu ia ficar até amanhã mas por exemplo a gente tem aí aquele aquele caso horroroso que aconteceu em Sarandia muitos anos atrás né que uma menininha foi morta escondido o corpo foi tocado fogo aquele cara aquele bandido que eu não vou nem citar o nome porque a gente não não deve né ficar citando que eles gostam de aparecer mas ele já tinha várias passagens por crimes sexuais só que aí eles vão progredindo dá encoxada ele vai pra esse tipo de coisa vai passando a mão aí daqui a pouco ele tá prendendo a pessoa em algum lugar daqui a pouco tá matando daqui a pouco então pelo amor de Deus a gente precisa rever isso eu tô cansada de falar aqui e vou bater na mesma tecla de a gente estudar aquele projeto de lei sobre a castração química porque é necessário sim pessoas que tem esses distúrbios né talvez entrar com um procedimento químico pra baixar essa libido dessa pessoa fazer um monitoramento pra que ele não tenha a lacívia a vontade de de delinquir seria de grande ajuda então vamos bater nessa tecla feministas pelo amor de Deus ajudem queridas vamos sair da toca né vamos ajudar o projeto da castração química não é porque é fulano ciclano que protocolou que não tem que ser dado apoio as mulheres precisam e com urgência belazinha e é